Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra-me de que o caminho é um só Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra-me de que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor E toda dor tem o desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra-me de que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor Tudo é dor E toda dor tem o desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra-me de que o caminho é um só Lembra-me de que o tempo é um só Então eu me ouço Les Начale-me de que o caminho é um só Ensino- nieduoso Lembra-me de que eu mantenho Quem roubou nossa